A narração dessa partida está a cargo de Neri, o danado. Apesar de muita preparação, o jogo de hoje não tem favorito. O que você acha? Bom dia, muito obrigado. Até o policiamento foi reforçado. Farão uma grande partida. Começou a partida. Começou a partida. A minha altura, afasta o perigo. Só assim para o duelo. É uma obra-prima. Se continuarem assim, pode ter a primeira partida. Eles pressionaram e... É uma obra-prima. Ele assista para o lado e para o outro e para o cruzado. Passou. Cadê a organização? A bola é bonita. Ele prepara-se para a cobrança. É uma boa chance de escanteio. A torcida se assinou e o chute saiu torto pela linha de fundo. é uma boa chance de escanteio. E aí está os números do jogo para você conferir. Para cá está 1 a 0. Intervalo de jogo. Analise esse primeiro tempo para nós aí. O que você achou? Ei, vocês que estão no outro lado da TV. Eu tenho que melhorar. Então vamos para mais 45 minutos de muita emoção. Parou com falta. Não tem impedimento, não. Fundo para o gol. Fundo para o gol. Trabalhando a jogada. Fundo para o gol. Ele susta para o lado e para o outro e pode cruzar. Descantei. Prepara-se para a cobrança. Segura firme. Trama. Refresca. Reconçamento. Impedimento marcado. Lateral. Regulou. Olho no mais. Olho no mais. A zaga. A zaga se adiantou. O atacante ficou completamente... A zaga se adiantou. O atacante ficou completamente... E o zaga se adiantou. E o zaga se adiantou. E agora vamos ao comentário do jogo. Bom, Júlio, pra mim o jogo foi bom e o resultado é justo. É, eu também concordo contigo. É, esse negócio aí de criatividade depende muito da categoria dos atletas, né, que estão no campo. Comentarista da Copa este ano aí é o Júlio César. Obrigado, Júlio. Até a próxima. Agradecemos pela sua audiência e prometemos voltar na próxima rodada. Agradecemos pela sua audiência e prometemos voltar na próxima rodada. Agradecemos pela sua audiência e prometemos voltar na próxima rodada. Agradecemos pela sua audiência e prometemos voltar na próxima rodada.